Olá, tudo bem? Meu nome é Denis e eu estou aqui para falar sobre o curso que eu fiz recentemente com o Juliano, o curso de meditação andina wikaruna. Eu já trabalho com o Juliano há alguns anos, fiz peregrinação com ele e quando ele lançou esse curso, eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros a fazer inscrição, fiquei muito feliz pela oportunidade de ter esse conhecimento que ele traz compartilhado e além de ter me ajudado muito durante as aulas com acessos bem profundos, eu também tenho aplicado as técnicas com as pessoas que eu desenvolvo trabalho terapêutico também e tenho tido resultados bem positivos. Então, para você que tem interesse, tem afinidade com esse tipo de assunto, esse curso é uma grande oportunidade para você poder se conhecer e também poder ajudar aqueles que chegarem até você. Um grande abraço!